E a novidade, gente, nesse caso, é que tem um parque apoiando, inclusive, pessoas com deficiência e idosos pra poder andar de bicicletas ali, aquelas adaptadas como essas que vocês acabaram de ver agora passando na tela do nosso programa. Porque aos poucos, pacientes vão conseguindo voltar ao convívio social. Aquelas pessoas que acham que, ah, eu não... tem muita gente que pensa assim, ah, eu não presto pra mais nada agora, a minha vida acabou, aí a pessoa fica tão triste, tão depressiva, que ela precisa realmente de apoio nesse momento difícil. E essa reportagem chega agora, inclusive, ilustrando esse trabalho maravilhoso de inclusão que serve pra todas as cidades do Brasil, viu? Do Brasil. Roda pro povo pra mim, vamos lá. Um caminho de sonhos sob rodas. Um sonho muito grande. Pra Deus me libertar, né, eu seguir a minha vida, né, porque eu estou com 70 anos e que eu vou parar. Celeiro de possíveis diante do improvável. Eu choro de ver tanta gente caminhando, correndo, fazendo, e eu não poder fazer isso. Mas eu entrego a Deus, que Ele há de me retribuir e que eu dê meus passos. Exercício de esperança e fé. Ele fica super feliz, ele passa a semana inteira falando na escola, pros terapeutas, que ele conseguiu. Então isso dá pra ele, né, todo um empoderamento como ser humano, como criança, como pessoa. E faz com que ele perceba que ele vai conseguir. Eu sei que um dia ele vem pedalar aqui. Eu tenho certeza disso. Há mais de um ano, esses passeios trouxeram alegria para pessoas com deficiência no Parque do Utinga, em Belém. E não é só isso. O que a gente vê primeiro é essa autoestima deles. Como a gente consegue quebrar essa rotina dele, só de médico, consultas, ele vem pra lá pra passear. E o objetivo da gente realmente é fazê-los ter um pouco mais de qualidade de vida e se divertir durante o passeio. Conhece um pouco da história do projeto, um pouco da história do Utinga. E vai conhecendo e vai interagindo com todo mundo. Então isso é muito importante. Mais de 600 pessoas já foram beneficiadas em passeios nas bicicletas adaptadas. É tudo de graça. É aqui nesse espaço que as diferenças e as limitações desaparecem. Um caminho de iguais, onde todo mundo tem direito a vento no rosto e a curtir a natureza. A prova que o caminho da inclusão social tem um começo, mas nunca chega ao fim. A Alice, de 6 anos, tem paralisia cerebral. É a segunda vez que participa do passeio. Ela vê pessoas, ela brinca com pessoas que não estão no círculo dela ali, né, de familiar dela. E aí socializa, né, e ajuda o desenvolvimento dela. O pequeno Matheus, de 5 anos, tem transtorno do espectro autista. Por conta de outras complicações, ele não consegue pedalar. Eu pergunto se ele gostou do passeio. É a segunda vez que a gente vem e pra gente é uma grande emoção, porque a gente sabe as dificuldades que a gente passa no dia a dia e quando a gente vê que as pessoas se preocupam com essas dificuldades e montam um projeto desse, é oportunidade, é inclusão. O projeto Ponto de Apoio quer ampliar as atividades. Lançou uma campanha de financiamento coletivo na internet. A gente tá querendo chegar a 10 bicicletas, hoje nós temos 8, porque a demanda aumentou, então precisa ter mais bicicletas. Precisamos fazer manutenção nas bicicletas, também é um custo um pouco elevado. E aí pra não ter que depender desse momento de empresa, nada, a gente conta com as pessoas, conta com a sociedade. Então por isso que a gente pensou no financiamento coletivo, que aí as pessoas podem doar a partir de 15 reais, até o valor que quiser, e aí a pessoa ganha vários tipos de recompensa e participa de alguns sorteios. A partir de 30 reais, automaticamente ele já concorre a um sorteio de uma camisa oficial do Paissão do Autografado, camisa oficial do Remo Autografado, uma camisa do Ponto de Apoio Autografado pelo Romário, nosso tetracampeão mundial, e uma camisa autografada pelo Pikachu. É uma relação onde todos saem ganhando. Quem ajuda? A gente trata o mundo de uma forma diferente, a gente oferece tão pouco e é tão pouco que o outro precisa. Que é só um passeio, é uma coisa que a gente gosta de fazer, uma coisa que leva pouco tempo e que proporciona tantos sorrisos a tantas pessoas. E quem vive as emoções no pedal? A gente fica feliz quando a gente chega, né?